Olá, dando continuidade às ações do governo de Pernambuco na COP25, tivemos hoje pela manhã um contato com o governo federal da Alemanha e com um fundo, uma iniciativa climática internacional que tem a intenção de financiar o desenvolvimento das ações de enfrentamento às mudanças climáticas nos 27 estados da federação, iniciativa da Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente, que reúne todas as secretarias e também para que estabeleçamos as metas que agora, a partir do inventário de gás de efeito estufa, estabelecido no ano de 2019, nosso primeiro inventário em Pernambuco, estabelecimento de metas setoriais para acompanhar as ações conjuntas que o governador Paulo Câmara implementa na área de desenvolvimento sustentável, seja na área de resíduos sólidos com produção de energia e biogás, seja na área de energia renovável, seja na área de resiliência do semiárido, apoiando projetos de desenvolvimento sustentável. E também tivemos aqui, nesse pavilhão da ONU, que trabalha a questão do desenvolvimento dos objetivos do milênio, um debate falando sobre os alcances da Conferência Brasileira de Mudanças do Clima, falando do papel dos governos estaduais e do que o governo do Pernambuco tem feito, não só sediando a Conferência Brasileira do Clima, mas principalmente os compromissos dos 27 estados brasileiros do Brasil e também das empresas. Estivemos aqui com pessoas da Itaipub Nacional, uma empresa que tem compromisso com o enfrentamento das mudanças climáticas, cuidando do bioma Mata Atlântica, e também com entidades como o Old World Foundation e também a iniciativa da ONU, que trabalha para que empresas assumam compromissos, mudando o seu modelo de negócio, fazendo com que esses modelos sejam mais sustentáveis. Então, consideramos que foi bastante frutífero aqui, esse nosso dia de atividades na COP25, e, de fato, os governos aqui avançam para que o Brasil possa dizer que dá sim sua contribuição no enfrentamento das mudanças climáticas, independente da opinião pessoal do presidente da República, que nega essa questão no Brasil, como Jair Bolsonaro. Aqui estamos enfrentando sim e dando a contribuição de Canambuco para essa questão que importa a todos no mundo. Legenda Adriana Zanotto